Você já parou para pensar na quantidade de produtos industrializados que usamos e dos quais dependemos diariamente? Na nossa cidade, em casa ou no nosso trabalho? Pois é, o nosso dia a dia depende muito da funcionalidade da indústria. No nosso planeta vivem mais de 7 bilhões de pessoas. E considerando que a grande maioria dos seres humanos habita um mundo industrializado, parece quase impossível que as fábricas consigam produzir tanta coisa o tempo todo. E é graças aos processos automatizados que se pode atender a tanta demanda. Essa tal automação nada mais é que a substituição do trabalho manual por máquinas. Mas olha, não é coisa de ficção científica não, viu? Um mundo de tecnologia está aí para nos dar uma forcinha e permitir que produtos cada vez mais modernos sejam fabricados de um jeito mais rápido e prático, garantindo para a gente padrões de higiene e de qualidade. Ah, só não pensem que nós, seres humanos, fomos para escanteio, porque tem muita gente que dá um duro danado para que toda essa produção aconteça. E é por isso que nós vamos conhecer duas profissões-chave nesse sistema. Uma delas é o técnico em automação industrial. A outra é o técnico em mecatrônica. Esses profissionais controlam o funcionamento das linhas de produção. E as suas carreiras começam com o preparo e prática em cursos profissionalizantes com dois anos de duração. E para a gente entender essas funções, vamos conhecer a história da automação industrial. E eu vou me infiltrar em um curso em algumas empresas que atuam nesta área.